Mano, se vier um andado, qual vai ser? Tá ligado? TV é mandado, vai ser derrubado Vai, 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 vai ser derrubado, tá ligado? TV é, TV é, TV é mandado Vai ser, vai ser derrubado, vai ser, vai ser derrubado, tá ligado? TV é mandado Vai ser, vai ser derrubado, tá ligado? TV é mandado Tá ligado? Mano, se vier mandado, qual vai ser? Tá ligado? TV é, TV é, TV é mandado Vai ser, vai ser derrubado, vai, 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 vai ser derrubado, tá ligado? TV é, TV é, TV é mandado Vai ser, vai ser derrubado, vai ser, vai, vai ser derrubado, tá ligado? TV é voltado Fale com TV é voltado Tá ligado? Mano, se vier um andado, qual vai ser? Tá ligado?